E nesse final de semana foi encerrado no Rio Grande do Norte o circuito Adventure Meeting 2006 de corridas de aventura. A prova reuniu as melhores equipes de mais de três estados brasileiros, num desafio de 200 quilômetros em 30 horas de muito sacrifício. Veja agora um resumo da competição com Renata Falzoni. Nós estamos aqui na cidade de Macau, que fica no norte do Rio Grande do Norte, para a grande final do Trail Meeting, uma corrida de aventura que foi muito pesada. As 30 equipes, nenhuma delas conseguiu fazer o percurso que era de 220 quilômetros. Venceu a SOS Mata Atlântica na formação de Chube Guimarães, com o Márcio, o Fábio e também o Macuco. Foi muito difícil. Em segundo ficou a Quasar Lontra, com o Rafael, a Tessa, o Fabrício e o Alexandre Manzana de Brasília, que é um triatleta. Em terceiro, uma equipe local, que é a equipe Tapuia, que o ano passado ficou em segundo, também nessa mesma corrida. O interessante é que as duas primeiras equipes, tanto a SOS quanto a Quasar Lontra, chegaram a ficar em último, entre o PC2 e o PC4. Isso porque a navegação desse trecho pesou e ninguém conseguiu fazer na ordem. Todo mundo fez o PC4 e depois voltou para o PC3. Portanto, isso também colaborou para esse evento ficar um pouco mais lento. A partir daí começou a chover. A madrugada dessa turma foi remando. 70 quilômetros de remo que aniquilou. Poucas equipes conseguiram fazer o rapel, apenas seis delas. E na parte final, a mais bonita, que foi pelas dunas, que nós fizemos umas filmagens fictícias. Ninguém. Todos foram cortados. O Try-On Meeting, esse circuito de corridas e aventuras, este ano foi a última vez que acontece. A partir do ano que vem, Caput. No more Try-On Meeting. Tá aí, então, o recado da Renata Falzoni. Esse foi o som aperitivo. A cobertura completa da competição feita por ela estará no Planeta EXPN de hoje. Daqui a pouquinho, às quatro horas da tarde, no site da ESPN Brasil. Além disso, tem também o segundo episódio da série de reportagens com a equipe Quasar Lontra, que foi segunda colocada nessa prova. Não perca. Por hoje é só, mas amanhã a gente volta com mais notícias dos esportes radicais aqui no Bate-Bola. Edu, muito obrigada e até amanhã, então. Obrigado você, Viviana.